A partir desta segunda-feira, comarcas da região metropolitana passam a receber os processos cíveis, exceto Fazenda Pública e Infância e Juventude, pelo sistema EPROC de forma obrigatória. O sistema EPROC passa a ser obrigatório nas comarcas de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Gravataí e Viamão. Para a próxima semana está prevista a implantação do EPROC nas comarcas de Estância Velha, Esteio, Portão, São Leopoldo, São Sebastião do Caí e Sapucaia do Sul. Confira o cronograma completo das comarcas e datas de implantação do EPROC no site do Tribunal de Justiça.